Vamos observar aqui os resultados de Pet Center Comércio e Participações referentes a 30 de 6 de 2024, Pets. Vamos começar aqui do 2T23 para o 2T24. Base anual, a receita subiu 3,3% de R$ 791.648 para R$ 817.539. Resultado bruto subiu 2,1%. Lucro operacional caiu 46,5%. Vamos ver detalhes com as despesas. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, saldo positivo para menos R$ 18.344. Aqui também vamos ver despesas financeiras. E o lucro passou de R$ 11.391 para menos R$ 3.259. Margem bruta reduziu 0,52 PP de 47,36% para 46,84%. Margem operacional menos 2,44 PP. E a margem líquida menos 1,84 PP de 1,44% para menos 0,4% aqui. Então de positivo temos aqui o ganho de receita, porém aqui na parte operacional não foi muito legal, acabou fechando aqui no prejuízo. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral aqui, a receita subiu 5,1% de R$ 777.574 para R$ 817.539. Resultado bruto subiu 5,2%. Resultado operacional reduziu 11,9%. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, com as despesas financeiras, passou de menos R$ 8.471 para menos R$ 18.344. E o prejuízo aqui, de menos R$ 4.473 para menos R$ 3.259, redução de 27,1%. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,05 PP. Margem operacional reduziu 0,51 PP. E a margem líquida de menos 0,58% para menos 0,4%. Então aqui tivemos aí o ganho de receita, porém a parte operacional aí um pouco prejudicada com despesas. E aqui despesas financeiras e fechou aqui no prejuízo, embora um pouco menor, porém aí no prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 3,3% e os custos aumentaram também, 4,3% a mais. Como isso fechou aqui, um resultado lucro bruto 2,1% maior. Adicionando aqui despesas, receitas operacionais, no caso aqui despesas, saldo negativo, elas aumentaram 8%. Fechou um lucro operacional 46,5% menor, de 40.000 para 21.394. Com aumento das despesas aí, consumindo mais do resultado bruto aqui, que havia tido variação positiva. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 76,3% de menos 22.546 para menos 39.739, aumento de menos 17.193. Fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 17.472 para menos 18.344. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o lucro 2T23, 11.391 para um prejuízo de menos 3.259. Importante observar aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, em menos 18.344. O mercado está pondo aí bastante expectativa em relação à Cobase, né? Mas eu acho interessante observar aí os números da empresa aqui, né? Com ou sem Cobase, no momento, é o que nós temos, né? Vamos ver aqui alguns indicadores. Receita, últimos 12 meses, 3.209.000, com prejuízo aqui, menos 4.946. Últimos 12 meses e a margem aqui negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 1 centavo. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3,45 reais. E o PL está aqui bem negativo, em função dos prejuízos, hein? Então, o valor da ação aí, observando aqui o PL, a ação pode estar cara com base nos prejuízos, ok? 3,45 aqui com PL, bem negativo. PSR, 0,5, PSR abaixo de 1, interessante aí, porém, sempre observar o PSR com outros indicadores também e com os resultados, né? Já que não há pares diretos aqui no setor, sempre observar também as margens, né? PVP, 0,88, está com desconto aqui de 12%, hein? Estamos pagando 3,45, por uma ação que vale 3,92, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto aqui, ó, menos 12%. Observando aqui, PVP, múltiplo, 0,88, abaixo de 1, indica aí desconto em relação ao valor patrimonial por ação. Porém, sempre novamente aí observar, né, os resultados e outros indicadores também. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 0,3% aqui negativo, também em função aqui dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui do 1T24 para o 2T24, variação positiva 3.575, capital social realizado, número de ações aqui 1T24 para o 2T24 permanecem os mesmos, valor de mercado 1.595.000, com dividendos 0,1%, últimos 12 meses e um prejuízo aqui acumulado, menos 7.732. Observando aqui a alavancagem, considerando o dívida líquida de 22.278, com o resultado operacional últimos 12 meses de 104.423, está abaixo aqui, 0,2, ok. E pelo patrimônio líquido, está em 1,2%, considerando o dívida líquida de 22.278, com o patrimônio líquido de 1.813.000. Então aqui, tanto pelo patrimônio líquido, quanto pelo resultado operacional, a alavancagem aqui está baixa, porém, olhem nos resultados, né. Vamos ver aqui, então, o gráfico no comecinho de 2024, aqui, dia 2 de janeiro, R$3,76. Então, basicamente, aí, na faixa onde está agora, né, subiu aqui um pouquinho ao longo do ano, máximas ali, lá, nos R$5,00, porém, voltou a corrigir aí, né, saltando com as notícias em relação à cobase aí, porém, novamente, né, nós precisamos aí dos números, né. saltou ali e está de volta onde estava ali no momento do salto. Vamos ver mais alguns números aqui, estamos com o semestre fechado aí. Vamos ver aqui, do segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre de 2024, a receita recuou 1,2% de 1,614.000 para 1,595.000. E o lucro aqui de R$2.786,00 para um prejuízo de menos R$7.732,00 em primeiro semestre aqui, que nós estamos observando nessa faixa de tempo com prejuízo. Aqui do 1S2023 semestres iguais para 1S2024, a receita passou de R$1.558.000 para R$1.595.000. E o lucro aqui de R$13.563,00 para menos R$7.732,00. Eu havia comentado em relação ao PSR. Vamos ver aqui o indicador. PSR que está relativamente baixo, 0,5, o valor da ação em relação às receitas. Porém, sempre olhar aí as margens, né, a margem líquida aqui, 0,2%, anteriormente 0,9. Então, a margem vem deteriorando aqui, ó, no 2S2021. A margem vem sofrendo aí agora no negativo aqui, hein. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.